E aí pessoal, aqui é Bruno System e esse é o segundo episódio da nossa série no Don't Starve Hamlet, versão beta para testes, uma versão teste fechada. O jogo ainda não foi lançado oficialmente, será lançado possivelmente depois de dezembro, assim que a Clay consertar todos os bugs, então com certeza haverá bugs nessa série. E vamos tentar sobreviver aqui, que eu já estou perdido. Vou pegar umas comidinhas aqui, e eu também dei uma olhada por aí nos vídeos, na verdade um vídeo só. E esses porcos aqui, o pessoal nos comentários já havia me dito também, que cada porco pede alguma coisa. Uns pedem penas, gramas, o que mais? Sei lá, só isso. Só isso que eu me lembro. E eu vou evitar o máximo de olhar no mapa aqui, porque meu mapa está bugado. Só que eu preciso achar... Eu tenho que passar a noite aqui, para poder pegar moedas aqui. Eu quero ver se eu consigo comprar uma casa. A casa custa 50. Oin. E para alugar um guardinha, que também é muito útil, são 10 oin. Por que você fala assim quando eu falo oin? Sei lá. Ai, ladrão, ladrão. Susto, mano. É engordo. Você vai ver o engordo na sua orelha. Vem cá roubar para você ver. Não. Caramba. Aqui, ó. Vem cá. Oi, aqui, ó, pessoal. Ajuda aí, ô seus guardas. Vamos pegar fogo nas casas aí. Ele some. É só dar uns petelecos nele que ele vai embora. Olha lá. Já era. Vem embora. Vou passar a minha noite aqui. Minha sanidade está um pouco zoada, né? Ah, o Pedro, inscrito aqui, ele deu uma ótima dica aqui que eu perguntei como é que faz para liberar o personagem novo. E ele deu uma dica muito boa que eu testei e funcionou. Lá perto do final aqui do teste beta eu trago para vocês. Ou se eu morrer antes nessa série aqui eu trago ele já. É o seguinte. Você escolhe o reino gigante, o mundo. Aí você vai lá e em escolher personagem, vai estar liberado esse novo personagem novo. Vai estar liberado esse novo personagem novo. Na hora que você for iniciar o mundo, você troca para o Hamlet. Que é o personagem ainda escolhido. Entendeu? Você escolhe o reino gigante, escolhe o personagem novo. Antes de iniciar o mundo, você clica Hamlet. Pronto. E dá certinho. Eu andei testando ele e ele tem problema com sanidade. Em que sentido? Eu andei comendo frutas, essas coisas, a sanidade é baixa. Eu comei pétala, a sanidade dele é baixa. Então eu acho que ele é um explorador que só vai de carniton. Algo assim. Não entendi muito bem, mas... Olha... Tem duas maneiras de pegar ouro. Eu acho que eu vou pegar ouro aqui, que eu já estou com quase moeda suficiente. Porque tem que ir na caverna lá... Vem cá, apaga aí. E é mais fácil. Eu estou com 10 moedas mesmo. Pronto. Vamos comprar um ouro aí, que a gente ganha mais. Isso aqui eu preciso também de madeira, né? Deixa eu ver qual... Aqui. Ferramentas. Ele quer 10 moedas. A bolsa custa 5? Eu não vou comprar a bolsa. Vou comprar um ouro. Eu sei que tem outras maneiras, mas... Eu vou comprar aqui. E chuva. Ótimo. Deixa eu ver onde que... Bom, eu posso ir por aqui. Vamos por aqui. Vamos descer aqui. Eu vou comer... Como está a minha vida? 35. Eu vou comer isso aqui. Ah, tá. Ah, era o espaço para moeda. Aí eu vou tentar... Nesse vídeo aqui mesmo... Contratar um guarda. Antes eu preciso fazer minhas coisinhas aqui. Deixa eu pegar uma... Uma árvore maiorzinha aqui. A duta. Assim vem mais madeira. Não, eu quero... Aqui, o galho. Esse aqui eu vou comer... Mais pela fome. Nossa, eu não sabia que essa... Carne... Dava vida e... Acho que eu perdi a sanidade. Viviane aprendendo. Ou Viviane reaprendendo. Sei lá. Será que os monstros da sanidade aqui são os mesmos? Porque eu vi um peda... A sombrinha de um ali. Eu preciso de... Não, pedra eu já tenho. Eu vou fazer minha máquina aqui. Eu já posso fazer minha bolsa agora. Ah, bolsa. Bem-vindo, minha bolsa. Mais espaços. O que mais que eu posso fazer? A pá, com certeza. Olha, eu posso fazer isso aqui. Ah, eu vou fazer isso aqui já. Essa tesoura aqui é muito boa. Eu tô com umas ideias aqui já. Sério? Capá, agora eu preciso da segunda máquina. Sério mesmo? Acha. Nada a ver, tio. O que que é isso? Bom, eu não vou usar nenhum desses trem aqui. Eu só tô testando o mesmo jogo. Rapaz, o que que é isso? Olha só. É um negócio efetivo que você deixa as mãos livres. E barato até. Legal. A minha inimiga mortal. Vem cá, minha inimiga mortal. Engraçado que eu não preciso fazer ela rodopiar. Quer dizer... Não. Estou enganado. Morra. Morra, ceia. Não, ceia, não. Vermoleta. Aí, morreu. Olha quantas flores. Seria uma pena se alguém pegasse elas, né? Vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui na nossa máquina. Aqui eu já até perdi minha máquina já. Eita. Tá aqui pra baixo aqui. Olha, vou pegar uma. Nossa. Eu não acredito que a pá libera depois. Que mancada. E eu estou sem flint, né? Fiquei triste agora. Vamos usar essa tesoura depois que... Ah, tem um carinha ali. Que ele aceita coisas refinadas. Vou tentar dar umas cordas pra ele depois. Ele me dá bastante moedas. Moedas. Lança. Com certeza eu vou fazer uma lança. E eu não posso fazer ainda... Cara, eu vou matar esse porco aqui, ó. Calma, eu estou... Cheio das ideias aqui. Vem cá. Olha só. Eu vou roubar flores. Assim ele vira meu inimigo. E aproveita e aumento minha sanidade. Vem cá. Vem, vem. Eu consigo tankar ele tranquilamente. Porque tocha não tira tanto. Ixi, bugou. Morre, caramba. Aí. Deixa eu ver se eu consigo aguentar ele. 82. A gente aguenta. Vou ficar de olho na nossa vida aqui. Aí. Agora já era. Não aguento mais não. Deixa eu ver. 18. Eu não sei quanto que ele tira. Eu vou ficar com um pouquinho mais de vida aqui. Vou pegar umas flores aqui no... Será que ele me esqueceu? Ah. Vamos usar essa... Essa chapéuzinha aqui. Ah. Tem bastante vida aqui, ó. Se o guarda lá lembrar de mim, a gente mata ele. Não, de diante a gente não pode matar ele. Porque ele usa as ferramentas ali. Cricut. Ah, é? Não posso ficar mexendo nisso aí. Eu tô com a vida tão zoada aqui. A loivera aumenta quanto? Uh, louco. A loivera é muito boa. Eu queria ter assado a minha... Essa coisinha aqui. Mas eu preciso de flint, né? Flint, flint. Vamos pegar flint. Cadê as pedrinhas aqui? Ah, aqui, ó. Agora essas coisinhas aqui vêm duas. Peraí, peraí, peraí. Nossa, gasta tudo isso? 5%? Deixa eu ver. É 5%. Olha lá o... O Cricut. Tá travando, que é uma beleza, né? Pedra. Eu preciso de madeira. Lesma. Eu não falei lesma. Eu falei madeira. Não. Falei flint. Olha ali. Esquilinhos. Esquilinhos também são fáceis de pegar, viu? Vamos pegar a moeda que eu quero contratar lá. Nossa, tá travando, que é uma beleza, hein? Mesma. Lesma. Eu posso dar... Eu preciso de bichinho também aqui, ó. Comida. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Sai. Agora sai. Eu quero ver se essa... Essa coisinha me dá... Ah, carapaça. Alguém já morreu aqui. O que que eu tava falando mesmo? Quero ver se eu posso comer essa coisinha aqui. Como é que é? Tira o chapéu ou você tenta me matar? Tira o chapéu. Ai, vai. Ai, tira o chapéu. Ó, esses mineiros aqui, ó. O que que eu posso dar pra eles? Deixa eu dar pedra pra vocês. Você aceita? Olha só. Vou você. Me dá uma pedra. É, não sei se é muito lucrativo o que eu tô fazendo, não. Dando pedra pra eles. Não tem pedra, né? É. Mas eu quero... Ah, tem... Tem pedras aqui? Eu só preciso juntar 10 moedas. Olha a minha máquina aqui. O... Agricultor, o porquinho agricultor, ele aceita... O que que ele aceita? Ele aceita palhas. Você, meu amigo, você aceita uma lesma? Você não aceita lesma? Você aceita lesma? Não, já tentei. E a lesma? Para, mouse. Não, você aceita um chute no traseiro? Falei palavrão. Você aceita... Você, você aceita corda? Olha aí, três moedas, hein? É, rapá. Não é mais lucrativo fazer uma corda e entregar pra ele. Você só precisa de duas moedas? Então vamos lá, duas moedas. Feijãozinho. Quem aceita o feijão aí? Não. Tiozinho aqui, ó. Relíquias. Relíquias não é feijão. Feijão é relíquias. Tá embaixo da pedra, embaixo da terra. Olha. Cadê? Uma casinha. Essa casinha, essa casinha, essa casinha eu posso comprar. Custa 50, mas eu posso comprar. Cadê o tio que trabalha aqui? Por que eu tô chamando eles de tio, né? Sei lá. Quem que tá aí? Ah, é você. É, você. Como se eu conhecesse. Tá chovendo de novo. Será que eu fico entrando, saindo daqui e começo a chover? Não tem nada de novo, não, filho. Nada de novo. Aqui, ó. Tiozinho aqui, ó. Eu vou... Dar uma corda pra ele. Ó. Ah, é. Eu tô com fome, né? Agora que eu percebi. Ai, tio, para. Quer dizer, ô porquinho, para de andar, aí. Aí, 11 moedas. Tem que achar a prefeitura. E eu preciso de... De flint. Cadê? Cadê o... O local de... Tá aqui, pra cá. Vê se tem uma flint aí pra comprar. Eu preciso fazer uma fogueira aí. Eu preciso de flint. Pra comprar... Flint e pra cortar uma árvore. Caramba. Não, posso comprar um dele. Cinco? Você tá tirando... Enfim. Cinco nesse aqui? Ah, não. Muito caro. E você? Cinco também. Não, muito caro. Me recuso. Filma um rede fome. Vamos... Eu vou ali pra baixo. Vou comer umas verduras de lá mesmo. Depois eu venho na prefeitura e contrato por aqui. Vamos ver as comidas que tem aqui. Perno de sapo. Cenoura. Bananita. Como é que tá? Fala mais cinco. Não vou comprar nada não. Daqui a pouco vem um ladrão também, né? Acho que eu vou dar uma de... Ladrãozinho aqui, ó. Fechou ruim? Pega eu, filho. Nossa. Tá difícil aqui o negócio, hein? Um dos meus maiores inimigos. Meu PC. Tão de briga ali. Eu preciso de madeira. Só que eu preciso de flint. Cara, como flint... É difícil de achar flint aqui, hein? Vou precisar fazer uma fogueira, senão a minha vida não vai aumentar muito, não. Não era isso que eu queria, né? Vamos usar esse negócio aqui. Chapeuzinho. Não é engraçado. Ouço barulhos. Nossa, tá parecendo os gremlins, cara. O barulho dos gremlins. Ya, 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 ya. Ai, caramba. O que eu faço da vida? 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 Deve ter comprado aquele machadinho, ó. Tá caro, mas a gente tem que comprar, né? Vou comer isso aqui, meu. Vai. Não, nem não. Ah, ele aumenta a vida também. Trinta e seis. Vai, come. Trinta e seis. Aí, acabou o meu chapéu. Ah, dá pra recarregar. Olha só, ele não esgotou. Você quer um bug? Isso aí. Continuando aqui. Trinta e nove. Quarenta. Aí. Tranquilo. Experimentar isso aqui. E, deixa eu ver. E, eu acho que já... Já... Ah, não. Eu só vou contratar um porquinho ali, porque já deu aqui o tempo de vídeo. Eu estou um pouco sem tempo ultimamente, então eu não tô podendo fazer vídeos mais longos. Deixa eu só ver onde que é a cidade. Pra cima aqui. Bom. Olha que susto. Eu achei que você ia me atacar, filho. Ganha umas pedras aqui, essa aqui. Pronto. Mais um pouquinho eu juntava e fazia um... Comprar uma casa, né? Ai, caramba. Vai. Deixa eu ver onde que é essa. Negócio da cidade. Onde que é a prefeitura? Eu acho que nem sei onde a prefeitura está aqui. Ah, vem cá. Eu vou te dar uma corda. Será que já passou o tempo? Porque esses demoram, pô. Aê. Olha aqui. Essas pedras aqui eu posso pegar todas, ó. Cadê a prefeitura? A prefeitura tem um... Tipo um morcego em cima. Um porco morcego. Paga e me paga. Ninguém viu pegando? Dá licença aí, ô guarda. Você. Vou te dar uma corda. Ô Rick, hein? Consigo contratar dois guardas agora. Só de errar eu vou contratar dois guardas. Cadê a prefeitura? Vamos testar ali. Acho que talvez seja a letra a prefeitura. Eu não sei qual que é o símbolo dela. Aqui, ó. Eu acho que é ali. Deixa eu ver se... Ó, esse aqui tá meio estranho, né? Comparado aos outros, né? Eu acho que eu posso podar ele. Deixa eu ver. Cadê você? Aqui. Ó. Eu ganhei isso aqui. Deixa eu ver se é essa tia aqui. Não. Tem uma tia aqui que eu posso entregar isso aqui. Uma tia. Aqui, prefeitura. Então, eu queria... Preciso. Preciso de guarda. Me vê dois guardas. Ah lá, eu entro e tá bugado isso aqui. Ô, sua guarda. Você aceita ser meu guarda? Olha, ele é meu guarda. Eu encontro até o guarda da cidade, da prefeitura. Você, quer ser meu guarda? Pronto. Vem. E eu vou encerrar o vídeo aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, escreva nos comentários. Guarda. Aí eu vou saber que vocês estão assistindo, estão gostando. E eu posso continuar essa série. Que eu estou no dia 7. Logo vem morcegos, que é o equivalente aos cachorros. E... Até a próxima, pessoal. Deixa o seu grande like. Se for novo, inscreva-se no canal. Falou! Tchau, tchau.